O maior inseto que já existiu, qual o tamanho dele? Vem conhecer aqui mais um vídeo do nosso canal. Deixa o like, já se inscreva, assista o sininho, aquela coisa toda e participe mais ativamente do nosso canal na internet e receba todo o nosso conteúdo. Bom, um fóssil de milípedes gigante, olha o nome dele, milípedes gigante encontrado em uma praia no norte da Inglaterra revelou o maior inseto que já existiu, palavras dos paleontólogos. O fóssil foi descoberto em janeiro de 2018 em um pedaço de arenito que havia caído de um penhasco na praia Howick Bay, em Northumberland. A rocha se abriu revelando o fóssil. Aspas, foi uma descoberta totalmente acidental, palavras do Neil Davis, professor de Geologia Sedimentar do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Cambridge, que disse que o fóssil foi localizado por um ex-aluno de doutorado. Muitos fósseis, inclusive, foram encontrados de forma acidental. Ele continuou dizendo, foi uma descoberta incrivelmente empolgante, mas o fóssil é tão grande que levou quatro de nós para carregá-los até a face do penhasco. Os restos fossilizados da criatura, chamada de Artropleura, datavam do período Carbonífero, há cerca de 326 milhões de anos. Isso aconteceu mais de 100 milhões de anos antes da ascensão dos dinossauros. Quando viva, a criatura foi estimada em 55 centímetros, ou 22 polegadas de largura, e até 2.63 metros, ou 8.6 pés de comprimento, pesando 50 quilos. Muita coisa, hein? Isso tornaria o maior invertebrado conhecido de todos os tempos, maior do que os antigos escorpiões marinhos que já tiveram esse título, segundo o comunicado. Os invertebrados são animais sem coluna vertebral. Este é definitivamente o maior inseto que já existiu, disse Davis por e-mail. É apenas o terceiro fóssil de Artropleura descoberto. Os outros dois foram encontrados na Alemanha, e eram muito menores do que o novo espécime. Para atingir esse tamanho, eles devem ter ingerido uma dieta nutritiva. Naquela época, o território da Grã-Bretanha estava no Equador, e os invertebrados e os primeiros anfíbios provavelmente viviam na vegetação que crescia em uma série de riachos e rios. Os pesquisadores acham que o esqueleto fossilizado era provavelmente um segmento do exoesqueleto alterado que se encheu de areia, preservando-a. Abre aspas. Encontrar esses fósseis de milípedes gigantes é raro, porque uma vez que eles morrem, seus corpos tendem a se desarticular, a separar nas articulações. Então é provável que o fóssil seja uma concha muda que o animal expulsou enquanto crescia. Ainda não encontramos uma cabeça fossilizada, então é difícil saber tudo sobre eles, palavras do Davis. Os animais da Artopleura rastejaram por cerca de 45 milhões de anos antes de se extinguirem. Não se sabe exatamente por que eles desapareceram, mas pode ser devido a uma mudança no clima que não os convinha. Ou pode ter acontecido durante o surgimento dos répteis, que passaram a dominar o mesmo tipo de habitat. O fóssil será exibido ao público no Sedgwick Museum, em Cambridge, em 2022. A pesquisa foi publicada no Journal of the Geological Society. Chegou até aqui? Gostou demais dessa curiosidade aqui do canal? Então deixa o like. Assim ajuda o canal a crescer. Se inscreva-se no sininho e clique em todas as notificações. Assim você recebe tudo o que aqui é postado. Aqui tem notícia e informação todo dia para você. Fóssil de milípida gigante revela o maior inseto que já existiu. Não esqueça, acesse nosso site também, www.divuliconosco.com.br No Google Divulgação Baial, lá tem informação diariamente para você.